Item 9, processo 48.500.502.2015-11. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico, em face da resolução homologatória 1858 de 2015, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das construções de distribuição de energia, fixou as TES e as TURGES e deu outras providências. Diretor Lator, doutor André Piptoni. A resolução homologatória 1858 de 2015 homologa o resultado da revisão tarifária extraordinária das construções de distribuição de energia, com vigência a partir de 2 de março de 2015. A cobertura tarifária das distribuidoras referente à CDE foi atualizada com as cotas de custos feitos estabelecidas para 2015. A tarifa de Itaipu foi revista para refletir o aumento da tarifa em dólar ocorrido em janeiro de 2015, e os custos de energia foram alterados para considerar as condições de contratação em março de 2015, em especial a energia adquirida do leilão de ajuste ao preço teto do PLD à época. Em 12 de março de 2015, então, a Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico interpôs pedido de reconsideração contra a resolução 1858, solicitando que as tarifas homologadas nas revisões tarifárias extraordinárias fossem recalculadas de maneiras a promover mais equilíbrio na repartição de custos. A associação questionou que o aumento da tarifa de uso do sistema de distribuição percebido pelos associados em decorrência do aumento de custeio da CDE em 2015. E a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 172 de 2016, analisou o argumento exposto pela Abraf e recomendou o interferimento do pleito. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. E no pedido de reconsideração, a Abraf questionou o aumento da Naturg percebido pelos associados em decorrência do aumento da cota de custeio da CDE de 2015. Segundo a Abraf, a forma de arrecadação das cotas anuais da CDE pagas pelos agentes que comercializaram energia com os consumidores finais era mediante TURG ou TURG, conforme determinava o parágrafo 1º do artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002. Porém, nada era dito sobre a forma de arrecadação dos demais recursos previstos na lei, tais como o uso do bem público, multas aplicadas pela NEO e crédito do Tesouro Nacional. A Abraf acrescentou que, em função da renúncia do Tesouro Nacional em aportar recursos para a CDE de 2015, a NEO teria executado política tarifária ao estabelecer que essa diferença de receita, objeto da renúncia, deveria ser arcada mediante componente TURG, quando correto seria o poder concedente ter definido como deveria ser arrecadado esses recursos com consumidores finais. A associação sustentou ainda que a forma de cobrança da CDE mediante TURG ou TE fazia diferença para os consumidores finais e, como observara aumento na TURG superior ao TE, esse resultado provocara graves prejuízos para a indústria que migraram para o ambiente livre, quando grande quantidade dos consumidores tiveram aumento de quase 300% na TURG. A esse respeito, destaca-se que a CDE se trata de fundo setorial com o objetivo de prover recursos para o custeio de política pública do setor elétrico brasileiro e possuía como fonte recursos, entre outras, cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializaram a energia elétrica no consumo do final, mediante encargo tarifário conforme o valor fixado pela NEO. A observância, a legislação e a regulamentação Com a publicação da medida provisória nº 579, que foi convertida na Lei nº 12.783, e da medida provisória nº 605, substituída pela Lei nº 12.839, os regimes de formação e utilização dos recursos da CDE foram alterados significativamente. Em síntese, ampliaram-se os objetivos da CDE, que passou a incorporar finalidades da CCC e da RGR, compensar desconto tarifário concedido ao usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica, anticoberto pela própria estrutura tarifária da distribuidora, além de promover novas políticas setoriais. Do lado da Receita, a principal inovação é a possibilidade de repasse de recursos da União diretamente à CDE. Quanto aos papéis das instituições na CDE, a regulamentação e a programação orçamentária anual compete ao Poder Executivo. A movimentação financeira da conta Eletrobras e as cotas anuais são fixadas pela NEO. A forma de cálculo da cota anual da CDE também foi alterada significativamente no novo regime instituído a partir de 2013, pois deixou de resultar da mera atualização do valor inicial pela inflação e crescimento do mercado, devendo corresponder à diferença entre as necessidades de recursos da conta e as demais fontes de receita conforme valores previstos no orçamento anual. E diante dessa nova sistemática de cálculo das cotas CDE, então a ANEL consolida o orçamento anual com base em informações fornecidas pelo MME, pelo Ministério da Fazenda, pelo Eletrobras e pelas estimativas próprias para os itens sujeitos à regulamentação da agência, sendo o resultado submetido à audiência pública, em que são disponibilizadas todas as informações utilizadas. Os principais fatores que provocaram a grande variação da cota anual da CDE em 2015 foram o resto a pagar do ano anterior, a ausência de recursos da União, o passivo da CCC, o valor da indenização de concessões e a previsão de subsídio tarifário. A cota da CDE de 2015 foi um dos principais motivadores da revisão tarifária extraordinária das distribuidoras ocorrida em 2 de março, aprovada pela resolução 1858, uma vez que essas não tinham cobertura suficiente para suportar o aumento desse custo sem afetar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Quanto à ausência de repasse de recursos da União, em 2015, a CDE, esclarece-se que o novo marco legal autoriza esse repasse, mas não fixa seu valor, definido anualmente por meio de lei de diretriz orçamentária, proposta pelo Poder Executivo, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Portanto, a destinação de recursos da União na CDE não é determinativa ou impositiva, depende de decisão política dos Poderes Executivos e Legislativo. Também não há na legislação vinculação direta entre os repasse da União e o custeio da política pública. Os recursos podem ser destinados a qualquer item de despesa da CDE, conforme programação orçamentária do MME. Não há interferência da ANEL nesse processo decisório. A agência é a Autarquia Federal, sob regime especial, que atua estritamente nos limites dos comandos legais, não havendo espaço para decisões políticas. Assim, a atualização da cobertura da CDE nos processos da RTE, realizados em março de 2015, que considerou a ausência de recursos do Teseiro Nacional, decorreu do cumprimento estrito do comando legal. Assim, entende-se que a revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica, aprovadas pela Resolução 1858, atendeu ao dispositivo legal, regulamentar e contratual que rege o tema e, portanto, deve ser mantido. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-0502-2015-11, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela ABRAF, que é a Associação Brasileira de Produtores de Ferroligas e Silício Metálico, em face da Resolução Hemologatória 1858-2015, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária do segmento de distribuição e fixou tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição e de outras provivências e, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico, a BRAF, em face da Resolução Hemologatória 1858-27 de fevereiro de 2015, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição e de energia elétrica, fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição e de outras providências e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.